Tem gente que não acredita em Deus Mas este povo muito vai torcer Deus ainda vai faltar o mundo Mas só depois que os cruéis morrerem Deus ainda vai faltar o mundo Mas só depois que os cruéis morrem Tem gente sem alma e sem piedade Sem compaixão e sem fé Mas quando tudo chega ao fim Ninguém ficará em pé Mas os bons ficarão com Deus E os cruéis ficarão quando se der Mas os bons ficarão com Deus E os cruéis ficarão quando se der Tem gente que não acredita em Deus Mas este povo muito vai torcer Deus ainda vai faltar o mundo Mas só depois que os cruéis morrerem Deus ainda vai faltar o mundo Mas só depois que os cruéis morrem Tem gente sem alma e sem piedade Sem compaixão e sem fé Mas quando tudo chega ao fim E os cruéis ficarão quando se der Mas o fim ficarão quando se der Existem várias vezes E ositos que se der